O Deus de Israel eu sei que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão fugindo sem parar, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manchares eu abro mão Os palácios não quero não, esteja aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com risco de morrer, pois o que pode eu merecer? Senhor, não vou te impedir, a minha adoração Esse tipo é o meu coração, eu pido só pra ti Não há um fã no céu, até diante da morte, prefiro ser fiel Amém 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 Amém